Em 2019, o Amazonas foi destaque nacional pelo segundo maior massacre do Estado. 55 detentos foram assassinados por causa de uma guerra na facção Família do Norte entre os dias... A causa das mortes foi asfixia. Três anos depois, todo o sistema penitenciário do Amazonas passou por uma mudança drástica na segurança e na relação com os detentos. Antigamente, se você quisesse fazer uma visita a determinado preso, você iria passar pelo grifo do cidadão que estava lá preso para saber se você poderia visitar determinada pessoa ou não. Isso daí acabou. O Estado tomou o poder. Hoje em dia, para entrar nos presídios, não basta passar apenas pelo detector de metais. É preciso subir nesta máquina, o Bodyscan. Na tela do agente da unidade, é possível identificar qualquer objeto estranho, mesmo se ele estiver dentro do corpo do visitante. Nas paredes, não há mais os símbolos das facções. Os programas educacionais ou profissionalizantes tomaram o lugar. Neste espaço, as aulas de ensino superior são ministradas por meio do Ensino à Distância, o EAD. Mesmo assim, o professor comparece uma vez por semana. Isso aí nos facilita o controle e disciplinar dentro da unidade prisional. A gente desvincula o privado de liberdade do crime, porque eles entendem que o trabalho é algo sustentável, que é digno para que ele retorne ao convívio social. As unidades são monitoradas 24 horas por dia. As centrais de vigilância ficam dentro dos presídios e na base da Secretaria de Administração Penitenciária, onde está a Central de Inteligência. As celas não têm câmeras, mas todas contam com esse dispositivo. Ele detecta qualquer tentativa de escavação. Pode fazer um teste na cela 14. Quando acionado, a sala de monitoramento é avisada e os agentes averiguam a ocorrência. Desde 2019, quando aconteceu o massacre, com as mudanças na segurança do sistema, nenhuma rebelião foi registrada nas unidades prisionais da capital. Nós fizemos um trabalho minucioso dentro da cela, separando as pessoas lá, neutras, as pessoas que se intitulam a fazer parte de tal facção. A estabilidade foi pautada.